Olá galera, pó cavemeira no sítio mais uma vez. Pessoal, tá chovendo aqui graças a Deus. Eu quero te mostrar pessoal um achado. Nada importante, mas que vai fazer muita gente voltar à infância. Ou lembrar o pai e a mãe. Na época quando ia escovar o dente, quando ia para a escola de manhã. Bom, deixa eu ir direto ao ponto aqui pessoal. Eu encontrei, estava enterrado no fundo desse quintal aqui. Eu vi uma pontinha amarela. Eu encontrei esse tubo aqui pessoal, que está em cima do tronco. Da marca Colinos. Creme dental. Quem que lembra pessoal? Já não se fabrica mais? Eu não sei a história, só sei que a história está no YouTube. E não tem mais o creme dental Colinos. Eu sei que a Palmolive detém da marca Colinos. Mas ela não optou por mais fazer creme dental. Olha só o tubo, a tampinha verde. Vocês lembram pessoal? Escrito bem grande, creme dental com flúor. Eu vou virar aqui pessoal. Deixar assim para quem quiser ler. Peso, líquido 90 gramas. Eu vou mostrar uma coisa interessante aqui nesse tubo. Olha só, para quem quer relembrar, vou mostrar bem o símbolo aqui. Colinos, marca registrada, creme dental com flúor. Tem um endereço aqui também, olha. Por concessão de Willi Hall Laboratórios Nova York EWA. Willi Hall, Willi Hall, né? White Hall. Bom, pessoal, inclusive era envasado em São Bernardo do Campo. Dá para mim ver aqui, tá pessoal? Ó, se você olhar nessa dobra prateada aqui de alumínio, vai ter uma data pessoal. Mas tentei, não consigo decifrar a data. Provavelmente é a de fabricação e validade. Eu não consegui decifrar a data pessoal, mas era cravado aqui. A data. Então esse aqui é o tubo, colinos. Para os molecados hoje que não lembram, parece um tubo de pomada, né? Esse era o pequeno, não sei se era o pequeno, na minha mão, olha. Eu não sei se era o pequeno isso aí. Tinha maior, sim, tinha maior. 90 gramas é o pequeno, sim, mas tinha maior. Então, pessoal, tubo de creme dental colinos. Olha, é raro encontrar um desse aqui. Esses dias eu sonhei com essa marca que eu tinha visto um vídeo das antigas, do canal C3Ns, nosso amigo lá de Araras, lá. Rapaz, é... E aí eu sonhei e hoje eu encontrei, acho que três dias depois, encontrei esse tubo vazio, é lógico. Mas se eu abrir aqui essa tampa aqui, é capaz de ter pasta creme dental. Mas é o seguinte, eu vou tentar abrir. Dá um tempinho aí, pessoal. Vou dar um pause aqui que eu estou segurando o celular, fica difícil. De volta, pessoal. Olha só, eu abri. Ó, tem resquício do creme dental. Então, vamos lá, vou mostrar aqui. Ó. Nossa! Tem creme dental, está ressecado. Deixa eu sentir o cheiro aqui, pessoal. Espera um pouquinho. Não tem cheiro. Pode esquecer. Não tem mais cheiro. Já era, perdeu. Deixa eu ver a tampa aqui. Não, nada, zero, zero. Cheiro é zero. Mas tem o resquício aqui, pessoal, do creme dental, ó. Meu celular não foca bem. Celular ruimzinho, pessoal. Maior que tem para gravar no canal. Não precisa dar like, ó. É um vídeo besta, tonto. Não precisa dar like, não. Ó. Creme dental com flúor colinos e a tampa do lado. Ó. Algum colecionador aí quiser. Não vou vender, não. Vou dar, viu. Pode vir buscar aqui. Ou quando for para a cidade. Aí eu levo para vocês, beleza? Fui. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau.